Eu queria começar dizendo, como historiador, apesar também de formação filosófica, que a religião, com frequência as pessoas perguntam se a religião é conservadora, se ela é reacionária, se ela é revolucionária, se ela é violenta, se ela é pacifista. Todas as religiões, especialmente os monoteísmos ocidentais, judaísmo, islamismo e cristianismo, podem ser qualquer coisa. Ou seja, pode-se fazer uma reforma agrária, como Thomas Mintzler, em nome da fé na Alemanha do século XVI. Pode-se matar centenas de milhares de pessoas em nome de Deus, como nas cruzadas ou em outros tipos de fundamentalismo. Pode-se promover um pacifismo ao estilo São Francisco, We Are The World e coisas do gênero, em nome da religião. O PT nasceu em sacristia de igreja. O pensamento reacionário brasileiro deve muito à igreja católica também. Ou seja, absolutamente tudo pode caber em todos os aspectos da religião. A religião não é um campo fechado. A religião é um campo aberto, que os especialistas chamam de polissêmico, ou seja, com muitos significados. A religião possibilita que se faça absolutamente tudo. Daí a minha discordância, por exemplo, de um livro recente que eu li, chamado The God Delusion, em que o autor, desculpe, o autor tratando do ateísmo que ele milita, ele chega e diz, imagine um mundo sem guerras, imagine um mundo sem atritos, imagine um mundo sem Deus. Esse mundo é possível, basta eliminar a religião. Qual é a minha discordância de historiador? Há muitos atritos hoje baseados no princípio religioso. Mas algumas das maiores violências do século XX foram feitas em países onde o ateísmo era o regime oficial, como China e União Soviética. Na China, a última biógrafa de Mao atribui 70 milhões de mortes à ação revolucionária de Mao Zedong. O que significa isso? Num país ateu, oficialmente sem religião, abolindo os princípios religiosos, mataram-se dezenas de milhões de pessoas. Então, eu volto a insistir, ateísmo e religião não tornam o mundo melhor ou pior, apenas tornam o mundo do jeito que ele é. Certa feita, estando numa banca em Macapá, eu falava em algumas coisas e uma senhora me perguntou na banca se a violência atual é falta de Deus. Eu achei a pergunta bastante curiosa, porque nós tivemos Deus em grande quantidade em alguns momentos, se a violência era idêntica ou maior. No Iraque, morreram há dois dias 130 pessoas, em nome de Deus, num atentado em Bagdá. Num campus nos Estados Unidos, morreram várias pessoas, por um moço, aparentemente um sociopata perturbado, que dizia que morreria como Jesus e imitando Jesus. Ou seja, nós absolutamente podemos fazer qualquer coisa com a religião. Ela se presta a qualquer coisa. Esses dias eu fiz uma longa análise do Corão, mostrando as passagens do Corão que proíbem qualquer violência e as passagens do Corão que estimulam, como a sura da espada, estimulam a violência. Eu posso pegar a Bíblia e mostrar, por exemplo, um profeta assassinando os profetas de Baal, um profeta judaico assassinando os profetas de Baal. Posso tomar um aspecto do pensamento de Jesus. Eu vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão, eu vim jogar o filho contra o pai. Ou eu posso pegar um Jesus, o sermão da montanha, bem-aventurados os pacíficos. Serve para absolutamente tudo. O primeiro princípio que eu quero estabelecer é que o fundamentalismo, que nós ainda não definimos, é um princípio presente em todas as religiões, não é um princípio específico de uma religião. Há fundamentalistas hindus, há fundamentalistas judeus, há fundamentalistas católicos, fundamentalistas islâmicos e budistas também. Há fundamentalistas sikhs e xintoístas. Há fundamentalistas em todas as expressões religiosas. Talvez uma evidência de que exista um gênero humano é a absoluta democracia com que a imbecilidade foi distribuída pela humanidade. Ou seja, nenhum grupo, nenhuma etnia, nenhuma classe social, nenhum período histórico foi mais ou menos imbecil do que o outro, matou mais ou menos. Quando temos meios técnicos, matamos mais. Quando temos menos meios técnicos, matamos menos. Então, não se trata jamais, e isso eu vou insistir durante todo o nosso tempo, de atribuir o fundamentalismo a uma religião. Houve momentos, em alguns lugares, em que algumas religiões eram mais tolerantes que outras. Por exemplo, o islamismo em Córdoba, no século IX. Era absolutamente tolerante em relação aos povos de ime, aos povos de livro, aos judeus e cristãos. Houve momentos em que o islamismo era a luz da civilização da tolerância. E houve momentos em que o cristianismo liberal foi mais tolerante do que o islã, especialmente a partir do século XIX. Esses momentos se alternam e não são específicos de uma religião. A expressão fundamentalista, para espanto talvez de vocês, uma fé fundamental, ela nasce exclusivamente no universo cristão. Ela foi deduzida por um pastor batista do século XIX, dos Estados Unidos, Kurt Louse, um pastor batista do Tennessee, que passou a combater interpretações liberais da fé batista. Insistindo nos pontos centrais, Jesus de fato ressuscitou, o mundo foi feito em seis dias, no sétimo Deus descansou, o fundamentalismo nasceu no ambiente batista do sul dos Estados Unidos. E durante todo o século XIX, ele foi utilizado apenas no sentido positivo. Eu sou fundamentalista, significando, eu vou ao fundamento da minha religião. Da mesma forma que no mesmo século XIX, numa famosa entrevista da filha de Marx ao pai, ela pergunta se ele é radical, e Marx diz, é claro, porque radical é quem vai à raiz. Errade-se, eu vou à raiz de todos os problemas, por isso eu sou radical. Observem que essas palavras são usadas com vários sentidos. Na Grécia clássica, um grande elogio era chamar um filósofo de cínico, ou seja, capaz de dominar vários sistemas filosóficos. A palavra cínico perdeu esse significado. O termo positivo vai enfrentar seu primeiro desafio, especialmente entre os batistas do século XIX. O batista é, na história das religiões cristãs, a fronteira entre o pentecostalismo e as religiões protestantes tradicionais, entre luteranos e pentecostais. Na fronteira desse universo está o batista, tão antigo quanto os luteranos, mas tão carismático e dado a curas como os pentecostais. O pentecostalismo vai enfrentar seu primeiro desafio quando, no século XIX, alguns professores nos Estados Unidos passam a ensinar a seguinte ideia. O homem descende de uma forma comum aos macacos, ou seja, o darwinismo começa a se tornar difundido desde a publicação da origem das espécies. O darwinismo, de muitas formas, uma forma científica de ateísmo, uma forma sofisticada de ateísmo, o darwinismo vai se tornar o primeiro embate com os fundamentalistas cristãos. Por quê? Se está escrito na Bíblia que o homem foi criado por Deus, a partir do barro, e a mulher logo em seguida, na versão já vista, se está escrito na Bíblia, Darwin não pode estar correto. E aí é o choque entre fundamentalismo e a interpretação liberal da Bíblia. Os liberais começam a dizer, a Bíblia diz que Deus está na origem do homem, A Bíblia não exclui o darwinismo. A evolução pode ser a maneira que Deus utiliza para produzir o ser humano. Ou seja, a mesma questão que se discute sobre hoje, a neurobiologia, identifica no cérebro uma área específica que é ativada quando a pessoa reza e tem contato com o mundo religioso. Essa área assume temperaturas, enzimas e pH distintas de outras áreas. Para um biólogo, significa que é uma área do corpo ativada por uma ação como outras. Para um religioso, significa que Deus implantou um neurotransmissor na cabeça de cada um. Ou seja, cada um de nós é uma rede wireless de contato com o divino. Porque até uma parte do cérebro se entra em contato. E por que esse debate? Porque não há nada tão antigo na história humana quanto a religião. Lembrando a vocês que nas cavernas do paleodismo interior, ou seja, no universo em que o homem começa a desenvolver falo, em Altamira e Lascaux, junto com as primeiras pinturas, ainda antes de sistemas sociais, já identificamos enterros rituais. Ou seja, ao enterrar um corpo de uma forma ritual, estou dizendo que eu aguardo algo distinto da pura matéria. Significa que antes do Estado, antes das classes, antes da escrita, muito antes da agricultura, o homem tem características religiosas. Para os fenomenólogos, para aqueles que trabalham com uma escola chamada Fenomenologia, especialmente Mercê Eliades, isso caracteriza o homo-religioso comum a todos os povos, no qual o ateu é até hoje sempre uma exceção. E para os historiadores da religião, não significa nem que enterrar no Paleolítico seja comum enterrar hoje. Podem ser simplesmente formas distintas. Mas dentro dessas formas religiosas, desde muito cedo, surgiu o embate entre a leitura literal da Bíblia cristã, da tradição judaico-cristã, e a leitura ampla, liberal, exegética. Ou seja, a leitura interpretativa da Bíblia costuma lembrar que tudo tem que ser inserido no seu devido contexto. Por exemplo, como exemplo de má citação da Bíblia, os intérpretes liberais gostam de brincar com a seguinte frase do Salmo, a Bíblia diz com toda clareza, está escrito, Deus não existe. Isso é um Salmo. Logo em seguida, versículo seguinte, diz o insensato no seu coração. Ou seja, quando eu quero citar de má fé, eu cito exatamente como fazia o oráculo na Grécia. Interpelado pelos reis sobre uma guerra, se venceriam, o oráculo de Delfos diz, vencerás, não morrerás. Como o rei morre, a família volta e cobra. E o oráculo diz, o que nós dissemos foi, vencerás, não, morrerás. Ou seja, a pequena mudança pressupõe interpretação. Qual é o primeiro princípio fundamentalista? A crença de que possa haver um espaço da religião que não seja interpretativo. Que seja pura fonte, pura revelação, e seja vontade direta e expressa de Deus em textos sagrados, em revelações, em presenças pessoais, como para o fundador dos mormons, John Smith, em revelações através de profetas, como Mohammed, ou revelações através de enviados, como Moisés. Ou seja, eu posso resgatar um momento em que Deus falou diretamente comigo. Essa é a crença fundamentalista. E quem não faz isso, quem interpreta, quem faz uma hermenêutica, ou seja, uma ampliação dessa visão, acaba traindo uma vontade original. De um sentido religioso batista, no século XIX, o fundamentalismo vai assumir, no século XX, uma gama muito mais ampla. No exato momento que os liberais começaram a proclamar, e isso é muito frequente, a morte de Deus, desde a filosofia de Nietzsche, até o liberalismo laico do século XIX, Deus está morto, proclamou-se muito no XIX, e segundo uma velha anedota francesa, Nietzsche escreveu, Deus está morto. Embaixo, Deus escreveu, Nietzsche está morto, assinado Deus. Ou seja, esse velho choque entre a teologia da morte de Deus, no XIX, e os liberais adeptos da morte de Deus também, assistem, no século XX, uma explosão religiosa extraordinária. Em pleno Irã, de 1979, a vitória da Revolução Shiita, do Ayala Aetolah Khomeini, causa espanto para os norte-americanos, que tinham apoiado o Shah Reza Parleve, numa modernização absoluta do Irã, na condução de estradas, hospitais, da proibição do véu, e dados os elementos modernos, os iranianos preferem um governo teocrático, shiita de base islâmica. Só para lembrar vocês que no Ocidente nós temos o costume de achar que o shiitismo, que é a shia, que é essa separação do islã original, minoritária no islã, mas majoritária em alguns países como Iraque e Irã, que o shiitismo é o grande grupo fundamentalista. É preciso lembrar que os maiores radicais do islã são sunitas, como Osama Bin Laden. Eles são sunitas. O arabismo, a reforma islâmica na Arábia, ela é de origem sunita também. Nós temos a mania de achar que o shiitismo é o grande fundamentalismo do islã. A partir do ataque às torres gêmeas de Nova Iorque, a partir da remodelação urbana de Nova Iorque pelo fundamentalismo, a partir deste momento, fundamentalista passou a ser identificado, como lembra indiretamente meu amigo Pondê no vídeo de apresentação, como um risco à civilização. Ou seja, o fundamentalismo, torna-se sinônimo de violência. O fundamentalismo torna-se sinônimo de destruição, de morte, de problemas. E este fundamentalismo, que, segundo a Karen Armstrong, recria na sua ideia a guerra cósmica entre o bem e o mal, e acredita que a sua religião é o único caminho, ele vai se infiltrar em praticamente todas as fés. lembrando a vocês, apenas como exemplos superficiais, que vários grupos fundamentalistas cristãos invadem e matam médicos e enfermeiras de clínicas de aborto nos Estados Unidos, porque são contra o assassinato de crianças. Aparentemente, não são contra o assassinato de médicos e enfermeiras. E na defesa do feto, matam adultos em grande quantidade. Alguns desses grupos publicavam listas na internet, esses já foram, faltam estes. São grupos, em geral, protestantes e católicos, que tiveram grande atuação na década de 70 e 80, quando a Suprema Corte Americana restaurou o direito a aborto nos Estados Unidos. São fundamentalistas cristãos. No mundo judaico, com muita frequência, colonos, em particular em Israel, desinstalados das suas terras por algum acordo, acabam se tornando também fundamentalistas. Imigrantes para Israel, como o Dr. Baruch Oldenstein, ao frequentar a tumba dos patriarcas em Hebron, pegam uma metralhadora e disparam contra a multidão islâmica. Ou seja, um fundamentalista judeu. E no mundo islâmico, com muita frequência também, existem fundamentalistas que querem constituir uma fé que exclua qualquer possibilidade de interpretação e que ignore o princípio corâmico de que a fé não pode ser coercitiva. Um dos primeiros princípios do Corão, que a fé não pode ser coercitiva. Ao que nós podemos atribuir? Eu vou me prender essencialmente a esses grupos, apesar de haver um fundamentalista hindu, matou Gandhi. Fundamentalistas xintoístas se mataram quando terminou a Segunda Guerra Mundial, porque o imperador deixou de ser Deus. Mas eu vou me prender nas nossas traduções monoteístas. Ao que se pode atribuir o crescimento do fundamentalismo? Em primeiro lugar, exatamente pelo crescimento da modernidade. Ou seja, o fundamentalista começa a perder identidade religiosa. Era muito claro para um católico do século XIX, no período do Papa Pio IX, que só iria para o céu um católico. Naquele momento, por exemplo, não era permitido o casamento de um católico com um luterano. Desde o Conselho Vaticano II, se permite, por exemplo, o casamento de católicos luteranos e se aceita o batizado na Igreja Católica, o batizado trinitário cristão de praticamente todas as religiões, com algumas exceções, como o adventismo. Ou seja, a Igreja passou a ampliar seu diálogo com as religiões e, neste momento, os fundamentalistas, os tradicionais, os ortodoxos religiosos católicos começam a perder identidade. No fundo, começam a fazer a seguinte pergunta. Se um luterano vai para o céu, porque ele é cristão também, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se um luterano vai para o céu, por que eu devo ser católico? Então, ao relativizar o conceito de identidade de fé, eu começo a ter problemas na manutenção dessa fé. Já que, para manter a identidade dessa fé, eu preciso, em primeiro lugar, ter uma oposição às fés que estão erradas. E quando eu mexo com religiões, é um grande problema. Porque se o meu Deus existe, o seu não pode existir. É lógico, por uma lógica de exclusão. Ou seja, se Alá é correto, Jesus não é Deus. Porque Alá, para Jesus, é apenas o vigésimo quarto profeta do islamismo, Maomé, o vigésimo quinto e maior. Se os judeus estão certos, o Messias ainda não veio, Jesus não é o Messias. Então, não são possíveis de dialogar. Isso sem lembrar, que nós temos religiões satanistas, temos religiões que não pregam o bem, mas pregam a defesa do vício. Por exemplo, como grande virtude. O satanismo se baseia no Evangelho, quando o demônio diz a Jesus, tudo isso te darei, se me adorares, os satanistas dizem, viu, segundo o Evangelho, o mundo pertence ao demônio. Bom, porque o demônio só pode dar aquilo que pertence a ele. Como diz o Saramago no Evangelho segundo Jesus Cristo, numa das cenas mais brilhantes, quando Deus Pai, representado como um déspota bizantino, Deus Pai reúne Jesus e o demônio numa barca, e o demônio, ao ouvir os horrores do futuro, decide se converter ao cristianismo e ser uma boa alma, Deus Pai diz, não pode, é impossível, eu dependo de você para existir. Sem o demônio, eu não posso existir. Machado de Assis, no seu Gênio, estende essa ideia e conta, numa das crônicas mais admiráveis, nosso grande escritor fala da Igreja do Diabo. O Diabo invejoso de Deus, funda uma igreja. Só Deus tem direito a misto, o Diabo também quer uma igreja. E funda uma igreja, defesa do vício, da fraude, do adultério e do uso de tudo que fosse ilícito. De repente, escapa ao controle do Diabo. Um dos seguidores começa a dar esmolas em segredo. O outro começa a ser a fiel à esposa. E o Diabo não aguenta. Por mais que ele pregue, as pessoas começam a fugir da Igreja do Diabo e praticar o bem. E Deus, sorrindo, diz a ele, é a natureza humana. Tudo que você mandar fazer, eles vão fazer ao contrário. O Diabo, desindido, descobre que, na Igreja dele, o vício é a virtude. E na Igreja de Deus, a virtude é o vício. Ou seja, há uma inversão de polos. O primeiro dos problemas do fundamentalismo é essa perda de identidade. O segundo dos problemas, especialmente no mundo islâmico, é que a presença estrangeira trouxe ao Islã uma fé, uma presença econômica e um domínio que agride o Islã. Para dar um exemplo a vocês, o véu feminino, o xador, ou a burca, o véu completo, ou o véu parcial no mundo islâmico, não é uma proposta do Corão. O Corão não manda as mulheres usarem véu. Não é uma proposta corâmica. O Corão tem duas curiosidades. A primeira não tem nenhuma referência a camelos. Extraordinária. E a segunda não manda as mulheres usarem véu. O único texto sagrado que manda as mulheres usarem véu é escrito por São Paulo. São Paulo, no Novo Testamento, diz que as mulheres devem usar véu, cobrir a cabeça e calar a boca nas igrejas. O único local em que há uma ordem para véu é no mundo cristão. Mais ou menos a terceira geração de islâmicos, tendo contato com mulheres bizantinas que usavam véu e mulheres do mundo zoroastrista persa, essa geração passou a imitar o uso do véu cristão e zoroastrista e se tornou uma prática não obrigatória, mas tal como a kippah judaica, ou seja, a pequena roda que se coloca sobre a cabeça, que os católicos chamam de solidel, uma coisa que não está contida no texto sagrado, mas é recomendável. Recomendável pelos líderes. Bem, o véu que quase desapareceu até o século XIX volta com toda a força no século XX, especialmente quando os regimes laicos do Irã e da Turquia, Reza Parleev e Ataturk, começam a proibir o véu, obrigar as mulheres a andarem com a cabeça descoberta. Nesse momento o véu renasce com força total, é a igreja do diabo. Ou seja, a presença da obrigatoriedade de não usar o véu na Turquia, válida até hoje, no Irã até 79, traz para o mundo islâmico a ressurreição do véu. E aqui eu começo a fazer uma reflexão sobre o relativismo. Para a nossa tradição, uma mulher ser obrigada a cobrir a cabeça, prática que vale até hoje para uma mulher que vai encontrar o Papa, por exemplo. Se uma mulher for ter audiência com o Papa, tem que cobrir a cabeça. Quem como eu nessa sala tem RG baixo, lembra que houve um período em que as mulheres católicas iam com véus pretos, se fossem casadas, e brancos, se fossem solteiras, na época sinônimo de virgem. Os mais jovens não têm a mínima ideia do conteúdo dessa expressão. Essa ideia do véu é uma ideia arraigada nas religiões, na misoginia das religiões. Ela ressurge como parte da identidade fundamentalista islâmica como reação ao Ocidente. Reação ao liberalismo e às práticas ocidentalizantes. E se torna, ao mesmo tempo, uma prática de identidade. Eu respondi a uma senhora numa palestra há alguns anos, uma senhora que só reclamava do véu islâmico. Eu respondi a ela sem saber se era o caso dela, mas perguntando, para nós o véu pode ser agressivo. Para um islâmico, talvez botox no rosto de uma mulher possa ser agressivo. Eu acho a burca simpática porque ela cria um certo mistério. Tantas pessoas que andam com fio dental na praia, se eu pusessem uma burca, deixaria um grau de mistério. Homens e mulheres, naturalmente. A burca cria um mistério. Pode ser que debaixo daquilo haja algo interessante. Ao contrário, nós revelamos tudo, imediatamente, quebrando qualquer mistério e interesse imediato. Então, a ideia do véu é só para dar um exemplo a vocês com o que a gente acha um princípio medieval do islã. O que a gente acha um princípio fundamentalista. O que a gente acha que é absolutamente uma tradição corâmica é muito mais complexo do que isso. Quase todas as religiões, especialmente as tendências fundamentalistas, trabalham com a ideia de crise. Vocês nunca encontrarão um pastor, um rabino, um padre, um mulá islâmico, dizendo que vivemos um período de tranquilidade religiosa. Desde que vocês nasceram, os que são religiosos, vocês sabem que todos os padres, rabinos e pastores anunciam que estamos próximos do fim do mundo. Nunca se viu tanta sacanagem rolando pelo mundo. A família está se desfazendo e a qualquer instante a imoralidade vai se tornar absoluta. Essa ideia de crise é importantíssima para o fundamentalismo, porque o cheiro da crise atrai as pessoas para a fé. Não há nada mais importante para uma religião do que ser atacado. Dando um exemplo, um pastor fundamentalista protestante brasileiro teve a ideia de chutar há alguns anos a imagem de Nossa Senhora Aparecida. No seu gesto iconoclasta, no seu gesto de destruição da imagem, ele acabou provocando uma verdadeira onda de Guerra Santa e que tornou aquele ano a peregrinação Aparecida mais esplendorosa do que jamais foi. A imagem de Aparecida, a original do século XVIII, já foi atacada, inclusive espatifada, uma vez por um atentado. Escrevi artigos sobre isso há muitos anos, quanto do atentado. Nunca houve um período de tanta devoção à Aparecida quanto no momento que um psicopata jogou a imagem ao chão. Ou seja, a crise é fundamental para o fundamentalismo ou para as religiões em geral. É fundamental mostrar que o risco é muito grande. Na crise dos mísseis em outubro de 1962, as filas de confissão nos Estados Unidos eram enormes. Por quê? Nunca estivemos tão próximo de uma crise nuclear. nunca estivemos tão próximos do fim do mundo. E as pessoas resolvem se confessar. É um seguro. Pode ser que seja um exagero, mas nunca se sabe o que pode acontecer. As pessoas se confessam em grande quantidade. É preciso muita convicção para não fazer esse apelo nessa hora. O fundamentalismo que eu classifiquei como uma reação ao mundo moderno, cabe agora uma pergunta por que o avanço da ciência não significou o retrocesso da religião. que nos responde é um antropólogo inglês Keith Thomas que num livro brilhante Religião e Declino da Magia passou a pensar por que a partir do século XVII não se queimam mais bruxas na Inglaterra. Por que a rainha deixa de utilizar astrologia? Por que os papas não têm mais astrólogos oficiais como tinham até o século XVI? Por que não se explica mais o grande incêndio de Londres por uma questão astrológica? foi o ano de 1666 meia, meia, meia por isso Londres pegou fogo naquele ano ou seja por que que não se faz mais isso? Por que que hoje os profetas as feiticeiras e os xamãs causam mais graça do que respeito ou veneração? Não é o avanço da ciência segundo o Keith Thomas mas é o avanço da convicção do valor individual é o avanço dos seguros é o avanço dos classificados de jornal é o avanço das companhias contra incêndio é o avanço das companhias de bombeiros e é o avanço acima de tudo da valorização do indivíduo mas como lembra Keith Thomas se religião fosse a resposta às soluções que a ciência não dá nós temos garantido que a religião nunca vai desaparecer porque afinal a ciência não dá respostas a todas as coisas e ao contrário da ciência a religião é autoconfirmatória ou seja ela tem a tendência a continuar válida independente da validade daquilo que eu fiz eu rezo para tirar na mega cena eu não tiro o problema não é Deus mas a minha oração eu não rezei com fé eu e mais 40 milhões de brasileiros não tivemos a fé um mineiro lá do fim do mundo teve a fé suficiente para ganhar aquele dinheiro que eu gastaria melhor na minha interpretação ou seja a religião ela nunca se desgasta com o fracasso porque o fracasso é sempre culpa minha ela é autoconfirmatória mas como lembra Weber o retrocesso de práticas religiosas não é na verdade o desaparecimento delas mas é a transformação Weber tem uma ideia brilhante no seu conceito de desencantamento de mundo em que ele diz até o século XIX o homem inicia o dia rezando no século XX ele inicia o dia olhando o jornal e a função é a mesma se proteger durante o dia ou seja ler o jornal eu não tenho a mínima ideia do que eu li anteontem é sempre a mesma coisa mas ler o jornal olhar as manchetes antes de sair de casa me dá um amuleto para eu enfrentar o mundo agora eu sei que o dólar caiu mais que a violência no Rio de Janeiro que houve mais um atentado no Oriente Médio ou seja o que eu li semana passada no ano passado e o que eu lerei no mês que vem ou seja é uma oração que não tem valor algum absolutamente é uma oração é um amuleto e esse esvaziamento do fenômeno religioso como domínio de sociedade ele vai acabar se tornando uma característica que estimula o fundamentalismo a crença fundamentalista é como eu disse a vocês a princípio a crença que existe uma fonte original o evangelho tem que ser lido na sua língua original que é o grego de repente alguém diz não, tem que ser lido na língua que Jesus falava que é o aramaico não, mas tem que ser lido no aramaico da Palestina e não do Líbano atual onde a língua viva em alguns lugares ainda o Corão tem que ser lido em árabe a Torá tem que ser lida em Ivrit em hebraico eu tenho que entender exatamente o que está escrito e cumprir exatamente aquela frase todas as religiões trabalham com princípios fundamentalistas para dar um exemplo histórico cristão a vocês Orígenes um dos grandes teólogos da Alexandria do século III o maior centro teológico do mundo mediterrâneo do fim da antiguidade Orígenes leu no evangelho a seguinte frase alguns que se tornam eunucos por amor ao reino por amor ao evangelho Orígenes não teve dúvida e castrou-se imediatamente por amor ao evangelho ou seja essa é uma leitura fundamentalista se todos tivessem tido a mesma leitura não haveria mais cristãos por uma questão vegetativa de reprodução mas apenas um Orígenes um outro filósofo também que é Abelardo mas não foi por vontade dele propriamente que ocorreu o mesmo problema ou seja o fundamentalismo prega uma leitura de uma fonte original esta fonte classifica os que não a leem como ignorantes ou reacionários e é uma reação não ao arcaísmo das sociedades mas é uma reação ao niilismo modernizante do qual talvez o fundamentalismo seja uma outra versão como os niilistas os filósofos do 19 ou políticos russos do 19 pregavam o esvaziamento de todos os valores como várias vezes se acusou Nietz e modernamente Foucault de niilismo se prega exatamente que o fundamentalismo é também uma forma de niilismo porque ignora tudo para erigir um sistema no lugar nada existe antes do fundamentalismo o fundamentalista acredita que ele tem inimigos e ele deve combater esses inimigos em nome de Deus quem são os inimigos que unem fundamentalistas cristãos judeus e islâmicos no ocidente em particular em primeiro lugar o feminismo esse costume das mulheres a partir do século XIX de quererem direito a voto depois quererem iguais condições de trabalho e finalmente chegariam ao ponto de dizerem que são iguais essas afirmações contrariam a base misógina de praticamente todas as religiões apesar de nós termos nos textos religiosos a misoginia é a resistência ao feminino é uma característica cultural tradicional nas religiões apesar de nós termos trechos nos livros religiosos por exemplo o homem é um revolucionário com as mulheres ao exigir que as mulheres recebam não possam ser tratadas de forma diferente dentro de casa o homem tem que dar o mesmo presente para todas as esposas ou por exemplo no judaísmo a catuba o documento de casamento é assinado era escrito em aramaico hoje em hebraico era assinado garantindo que em caso de divórcio que o judaísmo admite o homem tem que sustentar a esposa de quem ele se separou até o fim da vida esse é um princípio surgido no primeiro milênio antes de cristo ou seja cria uma pensão vitalícia que é a maior garantia da estabilidade matrimonial até hoje cria uma extensão absolutamente vitalícia e também no cristianismo quando o espírito santo desce sobre os apóstolos e as mulheres é bem claro o livro dos atos apóstolos já não há mais homem e já não há mais mulher todos agora são renascidos no espírito o que significa isso acabaram-se as divisões de gênero apesar dessas frases lembrem-se que a base misógina das religiões é muito forte e os fundamentalistas recuperam a tradição lugar de mulher em casa é isso que um fundamentalista batista um fundamentalista judeu um fundamentalista islâmico diz a mulher estável deve ficar em casa cuidando dos filhos e da casa satisfeita com a maior invenção dos homens para ela o bombril isso deve bastar para que a felicidade dela exista e continue os fundamentalistas querem restaurar uma posição do feminino um feminino doméstico e opondo uma das frases mais infelizes que algumas mulheres infelizmente repetem dizendo você é feminista ela diz não eu sou feminina como se o feminismo fosse o oposto ao feminino ou seja uma ideia da década de 60 baseada especialmente na luta de Bert Friedman que não é o nosso caso o feminino reduzido a sua posição tradicional o combate ao aborto em praticamente qualquer caso especialmente no fundamentalismo cristão os cristãos em particular não admitem aborto em caso de estupro não admitem aborto em caso de má formação cerebral não admitem aborto em hipótese alguma a alma é dada ao feto no momento da concepção ao contrário do judaísmo que concebe uma alma que vai se apropriando ao pouco do corpo ao contrário do islamismo o cristianismo defende uma alma imediata daquele óvulo fecundado e expulsar esse óvulo é um crime e é um crime grave então contra o aborto contra qualquer tentativa do movimento gay de apoiar o casamento é uma coisa muito curiosa que no mundo contemporâneo só haja dois grupos querendo casar de qualquer jeito que são padres e gays no mundo contemporâneo a defesa do casamento está nas mãos absolutamente improváveis de padres e gays quem mais defende os héteros estão se separando em quantidade assombrosa os padres querem casar e os gays querem casar é muito curioso isso os fundamentalistas nos Estados Unidos dizem com toda clareza esse é um argumento válido surgido no Texas em particular se eu der o casamento o direito de casamento a dois homens ou duas mulheres se eu ignorar a questão de gênero tradicional se eu permitir que dois homens se casam unicamente porque amam um ao outro ignorando a tradição natural de masculino e feminino eu vou abrir um caminho que destrói a família eu nunca entendi exatamente como a minha família será destruída se meu vizinho for gay mas para os fundamentalistas a família será diluída se isso ocorrer e dizem os fundamentalistas com mais propriedade ainda que o que impedirá que eu me case por exemplo com uma criança ou com a minha irmã ou com o meu cachorro já que o amor é a base do casamento segundo o movimento gay dizem os fundamentalistas o que impedirá que eu me case com uma criança se eu amar a criança ou se eu amar a minha irmã ou se eu amar o meu doberman o que impede que eu entre na igreja de mãos dadas ou de pata com mão com o meu doberman já como dizem os gays o que faz um casamento é o amor se isso é a verdade tudo que eu amar eu posso me casar esse é o argumento dos fundamentalistas os fundamentalistas querem introduzir nesse momento no primeiro país que separou o estado de igreja os Estados Unidos querem introduzir na constituição americana a definição casamento é a união de um homem com uma mulher essa definição é absolutamente fundamentalista os fundamentalistas combatem todas as formas de secularismo no caso do islam em particular é muito curioso porque o islam é uma proposta para toda a sociedade o islam nunca pensou que pudesse haver um governo que não fosse religioso porque se o islam é a submissão à vontade de Allah e a vontade de Allah é plena perfeita e boa por que que eu devo ter um governo que não seja islâmico e por que que eu devo ter o islamismo apenas na mesquita por isso que para um islâmico ao contrário de um católico a mesquita serve para tudo um católico não pode por exemplo fazer várias coisas na igreja um islâmico pode fazer praticamente tudo dentro de uma mesquita inclusive trocar dinheiro comércio compra e venda de terrenos orações estudos seminários porque a mesquita é um local para tudo porque o islam por definição e na sua origem ele é a busca de uma totalidade da fé então o islam não admite um estado laico a proposta islâmica não pressupõe separação estado e igreja valor iluminista do século XVIII e que nós seguimos nós ao mesmo tempo que seguimos no ocidente a separação estado e igreja é muito curioso que no Supremo Tribunal Federal na Câmara de Deputados no Senado no Supremo Tribunal de Justiça em quase todos os tribunais brasileiros há um crucifixo atrás do juiz ora nós temos cidadãos judeus temos cidadãos ateus temos cidadãos islâmicos budistas e outros grupos que não tem o crucifixo como símbolo religioso ou seja é uma amostra que também a nossa separação é um pouco defeituosa nos Estados Unidos houve um processo pela presença frequente dos dez mandamentos nos tribunais era muito frequente haver os dez mandamentos no tribunal então esse secularismo tradição nossa ofende profundamente ao fundamentalista porque o fundamentalista acredita que a fé que ele compartilha é uma fé que é total e ela é boa ela tem que penetrar todos os campos ele não é contra o feminismo ele é a favor de uma mulher feliz em casa ele não é contra entre os gays ele é a favor da chamada normalidade entre as ele não é contra nada ele é só a favor do que ele acha natural fusão entre o natural e a lei de Deus é a base de todo o fundamentalismo ou seja é natural que seja assim não é apenas Deus que diz é a natureza é a natureza que estabelece isso todo fundamentalista tem uma prática que nós chamamos em teologia de monismo ou seja de uma visão total de mundo esse monismo ele está presente numa leitura que não exclui nada da possibilidade da religião abarcar usando um caso histórico de um legado papal Arnaldo Amaurique no cerco de uma cidade herética do sul da França a cidade cercada pelas tropas cruzadas nas cruzadas do século XIII contra os albingenses e cátaros o legado papal foi consultado pelos cruzados especialmente pelo chefe das tropas dizendo na cidade há católicos e há hereges o que nós devemos fazer o legado papal disse queimem todos lá em cima Deus separa os dele essa ideia anedótica ou histórica ela é absolutamente fundamentalista ou seja não faço mais distinção moral não faço mais distinção de partido não faço não vamos pelo menos separar o nosso partido do outro vamos dizer assim eu acredito no meu Deus mas não me importa o que a África acredita não importa o que a Oceania acredite não a proposta é total a proposta é total em religiões missionárias como o cristianismo e o islamismo e também em religiões não missionárias como a maior parte dos judaísmos bem eu vou me deter especificamente no fundamentalismo que torna esse tema um tema importante que é a nossa reação ao fundamentalismo islâmico existe um livro extraordinário de um escritor falecido recentemente Eduard Said de ascendência cristã mas muito produtivo sobre o mundo islâmico de origem palestina professor em Londres o Eduard Said no livro orientalismo começa a analisar como nós no ocidente inventamos a figura do islâmico fundamentalista através de características do islâm e do oriente em geral para Eduard Said na arte na literatura nas obras do ocidente o oriente é um local de pessoas violentas exóticas e sensuais o islâm vive em dança do ventre e assassinatos ele vive envolvido nessa interpretação ocidental apenas numa infração permanente das regras do celibato uma infração permanente às regras de contenção da luxúria e ao mesmo tempo numa violência absoluta ele chega a comentar que autores que queriam dizer que em árabe há mais palavras para violência do que em inglês por exemplo no domingo eu escrevi para um jornal de São Paulo uma resenha sobre um livro do Frederick Forsyth o primeiro que eu li na minha vida espero o fundo do coração que seja o último chamado O Afegão e literalmente um livro lançado há dois anos um livro recente diz sobre o Islã coisas aterradoras por exemplo que as madraças as escolas corâmicas tiram seus alunos dos esgotos é uma ofensa absoluta a Isra ou seja a ascensão de Maomé é uma crença de todo muçulmano fanático e eu perguntei no texto que eu escrevi no caderno mais acreditar na ascensão de Jesus torna um cristão fanático e aí vejam a diferença de nós para o Islã há um filme em cartaz pavoroso que mostra o heroísmo de 300 espartanos eles foram lutar com um exército de um milhão sem nenhuma chance de vitória são brucutus anabolizados que vão enfrentar um exército superior morrem todos e são heróis eles são kamikazes heróis quando um islâmico se mata pelo que acredita ele é um fanático ele é um fundamentalista por que que o rei Leônidas de Esparta e seus 300 fanáticos são heróis tem estátua filme história em quadrinhos e por que que um islâmico ao se lançar contra as torres é um fanático que não pensa porque nós somos ocidentais e toda bobagem nossa é heroica épica maravilhosa e a do outro é pavorosa vou dar um outro exemplo para vocês todas as vezes que há um problema de assassinato no nosso mundo ocidental como por exemplo a seita davidiana em Waco como por exemplo o atentado em Oklahoma ou por exemplo o atentado desta semana na universidade nós atribuímos este atentado a essa violência ao desequilíbrio mental de um ou de alguns olhando um fundador de uma religião nos Estados Unidos que mandou seus fiéis se matarem para acompanhar um cometa e tinham que usar tênis Nike para poder subir a bordo do cometa porque o Nike tinha o símbolo do cometa olhando esse tipo de personagem o Applewhite as pessoas dizem é desequilíbrio mental todas os povos tem seus desequilibrados então não é um problema sociológico quando há uma violência no Oriente Médio nunca é desequilíbrio de um é sempre coletiva sociológica civilizacional e religiosa eu pergunto aos senhores se alguma vez ouviram nos jornais a expressão terrorismo católico para o que o ETA e o IRA fazem na Irlanda católica e no país basco católico jamais vocês ouviram a expressão terrorismo católico não obstante o ETA e o IRA eram organismos ligados a fé católica o IRA em particular fazia do catolicismo um jogo político para enfrentar a Inglaterra quando o IRA explode um pub matando gente em Londres é radicalismo político quando alguém explode uma mesquita no Iraque é radicalismo religioso por quê? porque nós somos ocidentais com isso eu estou dizendo há fundamentalistas e terroristas no Islã e no Ocidente em nenhum momento eu vou fazer o jogo do relativismo cultural disse não essa imagem da violência é pura cena não mata-se no Oriente Médio em nome da religião mas também se mata no Ocidente em nome da religião mas nossos assassinatos parecem ser simpáticos ou promovidos por loucos e o dos outros não são ocasionais são estruturais são endêmicos a nossa noção de terrorismo ela se baseia na base de todo o preconceito que é um preconceito é quando eu tenho um conceito anterior à experiência é um preconceito é um a priori não é científico por isso quando eu sou fechado no trânsito por um homem eu me irrito com aquele motorista aquele motorista que errou quando eu sou fechado por uma mulher todos os motoristas homens e curiosamente algumas mulheres dizem o que? tinha que ser uma mulher por que isso? porque no nosso preconceito misógino o erro de uma mulher compromete todas as mulheres são uma categoria a primeira base de todo preconceito os negros os gays os índios cujo dia é hoje ou seja são uma categoria enquanto quando eu não tenho preconceito não é uma categoria é um indivíduo então se há um grande erro feito por uma pessoa loira de olhos claros eu digo é um idiota loiro agora se é um erro feito por um indígena por um negro ou por outro grupo eu coletivizo tinha que ser de tal grupo isso é exatamente o preconceito e esse preconceito essa incapacidade de reflexão que é o preconceito ela é muito utilizada para o oriente Eduardo Saído demonstrou tanto no orientalismo como no livro cultura e imperialismo que nós inventamos um oriente nós inventamos um oriente violento exótico e libidinoso nós inventamos um oriente que é um risco e isso dá origem até um livro muito bem construído mas com uma hipótese muito perigosa do Huntington chamado choque de civilizações no qual diz o autor nós estamos enfrentando hoje uma nova guerra fria não entre capitalistas e comunistas mas entre áreas avessas à ocidentalização à democracia aos direitos individuais etc que é o Islã e outras áreas simpáticas ao habeas corpus liberdade de imprensa etc ou seja essa teoria no fundo nascida de um preconceito acaba dizendo que o Islã é um universo que não pode ser absorvido pela cultura ocidental da mesma forma que se dizia dos indígenas no século XVI na América da mesma forma que se dizia dos escravos negros do século XVI ao XIX que eles não podem ser absorvidos quando muito podem ser beneficiados pelas luzes da civilização é esse darwinismo social é essa crença de que as pessoas são muito diferentes e que estão em diferentes estágios de desenvolvimento cultural que anima a maior parte das notícias atuais sobre o Islã ou seja a ideia de que no Islã vive-se um clima de terror que as mulheres não tem valor algum que é naturalmente avesso à democracia que não existe liberdade de imprensa se vocês assistirem a dois grandes canais Al Jazeera e a CNN vocês vão ficar intrigados para saber onde há liberdade de imprensa se é na fonte norte-americana ou se é na fonte do mundo islâmico porque parece que nos Estados Unidos as notícias tem uma padronização muito maior do que assistindo por exemplo uma rede islâmica como Al Jazeera assim como nos Estados Unidos há redes mais livres e outras menos no mundo islâmico também há redes mais livres e outros menos outra crença que o Said não trata mas que eu acho curioso as pessoas me perguntam especialmente quando visitam países islâmicos como é que se pode proibir o povo inteiro de beber no islamismo o álcool é proibido e eu acho tão lógico responder que o islamismo proíbe o álcool como a igreja católica proíbe o adultério é absolutamente proibido como o judaísmo proíbe a mentira por exemplo é absolutamente proibido ou seja o que significa o que é a religião proíbe eu não posso fazer em público é isso que significa a proibição religiosa e eventualmente alguém que siga aquela ideia mas voltando ao que eu estava desenvolvendo todo terrorismo é considerado coletivo endêmico sociológico no mundo islâmico todo gesto terrorista no nosso mundo é centralizado no indivíduo e vou dar um exemplo inquebrantável pra essa demonstração que eu trouxe a vocês quando alguém mata pessoas como um estudante sul-coreano na Universidade da Virgínia o tipo individual dele está em todas as redes hoje está sendo analisado em breve nós teremos acesso aos boletins a certidão de batizado dele hoje eu vi um depoimento de uma tia-avó dele vai começar a fazer um estudo do caso porque é um louco individual é um sociopata é alguém que provocou a morte de várias pessoas é um perturbado e assim nós tratamos no ocidente eu queria que vocês me dissessem o nome de um único assassino no Iraque onde no mesmo dia morreram 130 pessoas uma única pessoa que tem assassinato ou o nome de um dos terroristas que se lançaram contra as torres gêmeas nos atentados nós não guardamos os nomes dessas pessoas não pela sua raiz semita difícil de pronunciar mas porque pra nós não é um terrorista não é um indivíduo ele não tem pai ele não tem mãe ele não tem escola ele é o islamismo inteiro naquele avião rumo às torres gêmeas é exatamente essa diferença de enfoque que faz com que o ocidente acredite da mesma forma que paulista vai ao rio e tem medo de assalto e os cariocas morrem de rir desse medo e o carioca vem a São Paulo e anda temeroso na paulista com medo de ser assaltado é sempre a ideia de que o problema está no outro ou seja de que o problema reside no outro e quando eu encontro o problema no outro o nosso etnocentrismo a nossa fascinação pelo eu faz com que eu entenda que o do outro é fanatismo o meu é um exercício satisfatório ou seja o mesmo torcedor de um time fanático não vamos identificar times pelos bens pelo bem estar dessa noite o mesmo torcedor que acha que a outra torcida é fanática é absolutamente fanatizado o mesmo que acha que a outra religião é estranha acha que seus hábitos são saudáveis certa feita uma amiga comentando que era véspera de páscoa judaica e ela era de fé judaica ela tinha que fazer uma limpeza na casa dela para encontrar todas as migalhas de pão fermentado e retirar da casa e não podia inclusive utilizar naquele dia sua lente de contato porque o soro fisiológico tinha um elemento de fermento e naquele dia de peça de páscoa ela não podia utilizar fermento eu que trabalho com religiões manifestei um pouco estranho que ela uma pessoa tão racional passasse o dia catando migalhas pela casa e não pudesse usar sua lente de contato e ela me disse isso mas vocês não veem daquela religião que adora bolachinha e eu levei um tempo para entender que para ela o catolicismo do qual eu me origino adora uma bolachinha ou seja a hóstia para ela é uma esposa de biscoito cram cracker que a gente recebe porque para ela aquilo é apenas o símbolo externo para quem é ateu perfeito uma hóstia e um frango de macumba tem o mesmo valor teológico são expressões religiosas para quem é religioso essa frase ofende porque vê numa coisa valor e na outra não vê valor ou seja que problemas nós estamos trazendo à tona todos os fundamentalismos estão relacionados com a história de cada religião todos os fundamentalismos se manifestaram em todas as religiões foram intensificados no século XIX existem de fato e são danosos à convivência social os fundamentalistas nos Estados Unidos por exemplo não querem mais que se ensine darwinismo nos livros de biologia querem que o livro de biologia registre criacionismo como teoria biológica ou seja que as crianças aprendam que o homem foi feito a partir do barro bem os fundamentalistas são contrários à pluralidade de opinião os fundamentalistas de todas as religiões podem promover atos violentos isso é uma realidade mas também é uma realidade que nós identificamos fundamentalismo apenas no outro e não em nós apenas no mundo islâmico e não no nosso eu conto aos alunos com frequência em análise de história da América que a Argentina para sair do seu problema grave estrutural econômico resolveu aplicar a receita liberal mais radical que nós temos notícia na América Latina privatizou tudo que fosse possível de ser vendido na Argentina disse aos aposentados aos rubilados valeu não tem mais aposentadoria a gente se vê por aí ou seja acabaram com a aposentadoria de todo mundo encerraram contas demitiram funcionários públicos venderam estradas venderam empresas petrolíferas tudo e a Argentina foi mais para o fundo do buraco o que que disseram os liberais a escola de Chicago em particular o que que a Argentina tem que fazer mais privatização mais cortes sociais mais isso é exatamente um fundamentalismo liberal aquele que nega qualquer realidade e que o mundo seja destruído mas que a minha ideia seja implementada esse é um fundamentalismo de tipo liberal ou seja não raciocina não pensa mais no mundo real não aceita alteridade só há um caminho para o sucesso esse caminho é o caminho do liberalismo o mesmo que dizem os fundamentalistas aliás há uma proximidade muito grande entre as posições radicais políticas de esquerda de direita e religiosa há uma proximidade muito grande entre o militante de esquerda e o missionário religioso ele tem uma verdade ele tem que convencer aquele que é ateu ou que é alienado politicamente enquanto ele não convence da sua verdade ele vai continuar dizendo eu sempre recomendo as pessoas concordem logo com o fundamentalista ou com o radical político senão ele vai continuar explicando a nossa fascinação pelo eu faz com que nós olhemos a nós como o equilíbrio eu comento com as pessoas a maneira como nós narramos uma briga que é extraordinária eu sempre narro uma briga para um terceiro dizendo aí eu disse pra ela mas por que você está assim e ela eu imito uma voz estéreo e eu disse calma não seja assim eu sou sempre o filósofo platônico equilibrado um zen que tenta trazer a luz da razão para aquela pessoa perturbada e aquela pessoa tem uma voz alterada observem como as pessoas descrevem brigas para vocês se nós fazemos isso na nossa relação de alteridade no nosso universo cultural tentem entender essa relação de alteridade com outro universo cultural que é o islâmico e o fundamentalista etc o grande desafio do século 21 é exatamente que nós somos colocados lado a lado com a experiência da alteridade mais dinâmica que nós já tivemos em toda a história daí a bela metáfora que faz o professor Pondé a partir do filósofo polonês inglês Zygmunt Bauman de nos falar sobre uma ligeira pátina de vidro de gelo sobre um lago congelado nós somos obrigados a conviver com alteridade inclusive religiosa quando a maioria daqui nasceu o Brasil era um país que tinha mais de 96% da população católica esse número está em 75% e diminuindo quando a maioria nasceu por incrível que pareça os mais jovens não havia canicama ou mamão papaya há 20 anos ninguém comia sushi a não ser filhos de japoneses num prazo muito curto nós somos expostos à diversidade culinária à diversidade musical à diversidade literária à diversidade de todas as espécies inclusive a religiosa e nesse desafio a reação natural tem sido e naturalmente é essa que nós estamos pensando como eu convivo com essa diversidade segundo a minha colega Eliane Moura as religiões só se tornam tolerantes quando não conseguem mais obrigar o outro a se converter quando elas tentam matar e converter e não conseguem bom, então cada um cada um cada um no seu lugar quando elas não conseguem mais então religiões que mataram por séculos e não conseguiram impor a sua fé agora começam a dizer então vamos conviver em paz porque não foi possível impor essa ideia então esse ecumenismo disfarçaria na verdade o desejo de todas as religiões de todos os fundamentalistas de todas as pessoas que partilham uma ideia fundamentalista religiosa de que o mundo inteiro fosse como eles e que pena que o mundo ainda não é e que é muito importante que a gente continue lutando diz o fundamentalista para que este mundo se torne algo mais próximo mas eu volto a dizer a vocês para passar a parte das perguntas que a proposta religiosa não é nunca uma proposta em si fundamentalista ou conservadora ou radical ou de esquerda ela é aquilo que eu quiser ou seja cada um vê e constrói no aspecto que acha desejado o fundamentalismo é apenas um aspecto da religião e apenas o aspecto que mais nos toca nesse momento existem aqueles que profetizam um choque aberto e declarado uma guerra total entre islâmicos fundamentalistas e o mundo ocidental e aqueles que dizem que não que a tendência é o diálogo aumentar o futuro ele pertence a Deus curiosamente e não se pode fazer ciência nenhuma sobre o futuro apesar das pessoas gostarem de perguntar aos historiadores o que vai ocorrer o historiador não sabe nada sobre o minuto seguinte então só sabe o que aconteceu e a reação ao fundamentalismo pode estar relacionada para encerrar exatamente a nossa insistência quase obsessiva na modernidade a nossa exposição à modernidade aumenta o fundamentalismo lembrando que é bem provável que os filhos hoje para enfrentarem os pais tenham que se tornar religiosos já que os pais na maioria não são mais religiosos e já que os pais não são mais religiosos os filhos se tornam religiosos e alvo das religiões assim como quem é filho de hippie se torna mais conservador e se torna defensor de um conservadorismo maior o islã constrói uma identidade nesse momento em oposição ao ocidente mas lembrem um dado absolutamente numérico a religião que mais cresce no mundo que é o islã tem 1 bilhão e 400 milhões de seguidores é a segunda religião do mundo e a que mais cresce se todo islâmico fosse terrorista não haveria planeta terra se meia dúzia da alcaida causam esse problema imagina 1 bilhão e 400 milhões de bin ladens gritando e se chocando com prédios nem montmor resistiria a esse avanço do fundamentalismo ou seja é absolutamente errada a ideia de que o mundo islâmico é um mundo fundamentalista e tomar o mundo islâmico pelo fundamentalismo é produzir e compartilhar um preconceito tradicional que tem uma base fortíssima na nossa sociedade mas que não encontra nenhum amparo no estudo histórico prático então tendo feito a exposição que me pediram de aproximadamente uma hora nós passamos a parte interessante as críticas o tema religião provoca sempre debates acalorados as contestações aos pedidos de aprofundamento ou simplesmente a crítica ao que eu falei porque eu não sou fundamentalista quanto às ideias e não sou catequista também quer dizer pode haver inteligência fora da minha percepção esse é um princípio esse é um princípio fundamental a minha verdade não exclui a do outro então passamos por favor eu não sei qual a prática o microfone circula dizer que depois dessa brilhante palestra nós gostaríamos de aplaudi-lo em primeiro lugar induzido obrigado o nós gostaríamos foi ótimo depois professor gostaríamos de dizer que o Luiz Felipe Pondé deixou gravada uma pergunta para o senhor para iniciarmos a discussão então vejamos lá oi Pondé sabe se falava nos últimos sei lá sei lá sei lá por outro modo Freud ou Freudianos pelo menos acharam que a gente poderia de alguma forma se livrar dessa imagem de Deus como uma espécie de pai não castrado poderoso e que a gente deixaria de ser infantil acreditando em Deus e a gente passaria a ser um adulto sabendo que a gente abriu um universo no qual a gente é órfão o Marx de certa forma ou o Marxista pelo menos eu acho que alguns deles até hoje acreditam que a gente conseguiria se libertar de uma forma de relação de trocas econômicas que na realidade produziam uma estrutura e essa estrutura parte dela era esse óbvio que é a religião o Nietzsche também não deixou de transmitir para nós a ideia de que se na realidade você acredita em Deus ou se você é religioso é porque no fundo você só tem um certo ressentimento você tem medo da falta de sentido que parece ter a condição humana você acha que esse retorno da religião esse retorno do sagrado de certa forma nunca foi embora mas essa essa espécie de vengança do sagrado como algumas pessoas falam de uma forma super intolerante será que a gente poderia interpretar esse fundamentalismo religioso como uma espécie de retorno do reprimido sabe daquela um pouco a chave que foi de Ana Lacaniana a ideia de que a gente tentou reprimir a nossa pulsão religiosa e o fundamentalismo religioso na realidade é uma vengança dessa repressão que teria a forma da modernidade e na pós-modernidade uma das suas faces é exatamente esse retorno recalcado nossa bastante coisa o século XIX acreditou com filósofos e psicanalistas e o século XX que era possível instituir o paraíso terreal o que Freud tenta o que Marx tentam em vários planos é dar a maioridade para os seres humanos e um paraíso a crença que a ciência vai resolver os nossos problemas é uma crença do século XIX o século XX experimentou Auschwitz experimentou Hiroshima Nagasaki e experimenta agora o aquecimento global ou seja o século XX desacreditou da ciência e passou a supor que pela primeira vez na história nós estamos como humanidade tendo direito ao suicídio ou seja como diz Paul Valéry ao final da primeira guerra nós civilizações sabemos agora que somos mortais nós agora sabemos que podemos nos suicidar como civilização e a pior dor para nós é imaginar quem sentiria a nossa falta quem lamentaria a morte da humanidade a não ser a própria humanidade seduzida por suas obras primas quem sentiria a nossa falta possivelmente ninguém então essa falta de sentido que o XIX tentou implantar e a crença na ciência nós não compartilhamos mais eu sei que sete anos de análise freudiana não me torna uma pessoa resolvida mas apenas com vocabulário sofisticado para enfrentar as minhas neuroses agora eu sei onde eu sou um psicopata eu sei o nome da minha tara eu não estou resolvido dela o poder terapêutico nós duvidamos muito a ideia do paraíso marxista está muito abalada Nietzsche nos diz com toda clareza o cristianismo é uma ética de ressentidos quem é que manda virar o rosto para o outro lado é escravo pobre e fraco quem manda não revidar é quem não tem força para revidar porque se eu pudesse revidar eu revidaria então é uma ética de fracos ou como ele diz no anticristo é platonismo para as massas analfabetas como as massas não conseguem ler platão elas leem cristo que é uma versão light do platonismo bem todos esses filósofos da morte da religião da ciência absolutamente ateia que une marx a freud todo marx é terrível com a religião freud é pior acha a crença em deus uma patologia porque é um fantasma não existe todas essas crenças estão hoje também abaladas o retorno do sagrado é um movimento pendular constante nós tivemos reavivamentos constantes na história das religiões os americanos vivem com essa ideia de reavivamento no fim do 18 no 19 e agora um movimento que é reborn in christ que inclusive o presidente dos estados unidos se curou do alcoolismo o bush graças a cristo ou seja os múltiplos efeitos terapêuticos da religião ressurgem porque a ciência não é mais uma sedução absoluta porque a ciência não oferece resposta para tudo porque nós continuamos irracionais por exemplo casamos continuamos absolutamente irracionais e ainda queremos ser felizes no casamento uma amostra de que a razão não domina o ser humano porque como diz meu colega Paulo Micelli casamento é um submarino pode flutuar mas foi feito para afundar ou seja é absolutamente irracional acreditar e eu continuo acreditando no amor eu continuo acreditando na esperança eu continuo acreditando no futuro tudo isso desde que eu nasci o Brasil é o país do futuro é possível que os nossos netos também nutram essa mesma ideia então eu concordo com a ideia implícita do Pondé de que o recalcado volta no século 21 à medida que a ciência não apenas não resolveu os problemas que se propôs a resolver mas ainda criou também problemas novos e criando uma outra fantasia que é possível um mundo original primitivo agrícola uma comunidade natural que não é mais possível não com 7 bilhões de pessoas no planeta ou seja não é possível esse retorno a uma idade de ouro que é no fundo uma proposta de quase todas as religiões uma retorno a uma idade de ouro então eu acredito que nós temos um movimento pendular que nesse momento vai ao encontro das religiões vai ao encontro de tudo que seja religioso e que se as religiões voltarem a exercer um papel enorme na política no ocidente é bastante provável que logo em seguida haja um movimento de reação antirreligioso ou agnóstico ou ateu por quê? porque a religião continua com um apelo extraordinário ela continua com um apelo muito forte porque ela dá sentido a tudo é quase impossível a uma mãe que perdeu um filho na infância acreditar que isso é uma fatalidade biográfica e não tem explicação ela só pode acreditar que seu filho esteja no céu porque a única maneira de enfrentar a dor mais absurda que a humanidade nos propõe que é a perda de um filho então eu tenho que acreditar que ele está num lugar melhor tenho que acreditar se eu perdi um filho de forma bárbara como aconteceu no rio uma criança arrastada por um carro eu não posso dizer que aquilo acabou é um monte de moléculas que agora apodreceu na terra do cemitério eu tenho que acreditar que está no céu que me protege que estará sempre comigo e que eu vou reencontrar um dia é só isso que permite enfrentar essa dor acima do humano que é a perda de um filho ou seja a religião dá essa resposta a ciência oferece Prozac só que o Prozac também causa efeitos colaterais e assim por diante esse diálogo eu acho ele estranho a ciência não exclui a religião e a religião deveria excluir a ciência é um falso dilema na verdade porque respondem a questões distintas a aspirina não deve combater a novalgina tem efeitos distintos ou seja são áreas distintas agora se eu perdi alguma coisa que eu quero muito e eu não encontro eu vou procurar se eu não encontro mesmo é bem provável que eu vá rezar para São Longuinho para Santo Expedito cujo dia é hoje também eu vou rezar que pode ser que não funcione porém também não custa dar três pulinhos ou para São Brito três gritos essa vocês não conheciam está no Câmara Cascudo ou seja pode ser que não funcione mas há um momento que a minha razão não alcança é o momento que eu olho um parente numa UTI eu não posso olhar é trata-se de um corpo lutando pela sobrevivência diante das bactérias os médicos dão remédios para que esse corpo aumente sua resistência não é impossível enfrentar são poucas pessoas que tem este grau de convicção materialista para enfrentar uma situação de parente na UTI dizer tudo bem toda vida passa é ruim ser imortal todo vampiro é melancólico nosferato é melancólico tudo passa eu também vou passar é isso aí ninguém consegue dizer isso com essa tranquilidade porque nós continuamos buscando essas respostas na religião então eu diria que dramaticamente para mim que não sou fundamentalista e nem particularmente religioso que infelizmente para o mundo contemporâneo a religião e o fundamentalismo oferecem mais respostas do que a ciência oferecem mais unidade e mais consolo deve ser muito bom acreditar que tudo tem um sentido neste mundo deve ser muito bom ter essa crença deve ser muito interessante supor se eu sobrevivi a um acidente de avião o religioso diz morreram trezentas pessoas eu salvei Deus me salvou e jamais pensar então Deus condenou as outras trezentas porque só a mim há um plano há um plano e a verdade está lá fora X-Files sempre existe um plano e que eu não abarco inteiramente mas um dia esse plano será notorioso a frase do Papa na semana passada num sermão de que existe um inferno e o inferno é eterno ela ainda vai ter mais eco entre as pessoas do que o próprio aquecimento global ou seja existe um inferno e é pra sempre é pra sempre as ideias de céu e paraíso são comuns a quase todas as religiões mas o católico é um dos raros que trabalha com a ideia de eternidade a reafirmação do Papa Bento XVI sobre isso certamente vai causar mais repercussão do que qualquer qualquer outra coisa o que que faz até o ateu mais empedernido na noite de Natal se sente sozinho porque está cercado de um mundo que diz tem que ter família tem que ter festa tem que ter a cena completa religiosa então nós criamos espaços e vazios que a ciência não tem dado conta e que a religião tem proposto muitas coisas infelizmente para a média das pessoas a resposta religiosa é um pouco mais rápida e um pouco mais eficaz inclusive questões fora a do Pondé pelo amor de Deus menos complexas que a do Pondé por favor há um conceito que as religiões monoteístas são menos tolerantes que as politeístas porque insistem que a gente é um Deus único como o senhor diria esse conceito? de fato as religiões monoteístas o islamismo o cristianismo e o judaísmo tem uma característica particular se só existe um Deus e ele é casualmente o meu o seu não pode existir os romanos por exemplo não tinham nenhum problema com o cristianismo bastava os cristãos terem dito esse é Cristo ao lado de Apolo ao lado de Marte se os cristãos tivessem dito o nosso Deus é mais um os romanos tinham uma tolerância absoluta com qualquer Deus a crença de que os monoteísmos pela sua natureza sejam mais intolerantes ela foi muito defendida especialmente por historiadores da religião até 1950 curiosamente os maiores embates religiosos com o maior número de mortos no século XX envolve fundamentalismos hinduístas fundamentalismos na Índia que tudo que na Índia envolve milhões de pessoas então curiosamente deveria ser essa lógica uma lógica que a gente lê em Bertazzone por exemplo na década de 50 mas quando a Índia fica independente o choque entre diversos segmentos hindus absolutamente politeístas é tão violento que faz pensar afinal se o fundamentalismo é de fato apenas do monoteísmo pela lógica filosófica eu concordo com tudo isso uma religião que não tem Deus como o budismo deve ser mais tolerante do que uma que tem apenas um Deus como o islamismo porém na prática os fundamentalismos ocorrem também no mundo politeísta e no mundo ateu resultado a existência de um único Deus não é a garantia para a existência do fundamentalismo a existência de muitos deuses não é infelizmente a garantia da democracia ou da tolerância do relativismo pela lógica deveria ser também é essa minha lógica mas não é o que historicamente se demonstra outra questão olá olá eu sou eu sou pessoalmente um ex-fundamentalista você quer falar sobre isso pode se abrir meu filho pode se abrir é como os alcoólatras meu nome é Rafael sou alcoólatra não eu fiz certas coisas atitudes tomei certas atitudes e fiz certos atos que hoje eu olho para o meu passado e falo isso é inaceitável eu deveria ter sido preso deveria ter sido encarcerado de uma certa forma na minha vida pessoal eu vejo a libertação do fundamentalismo e hoje eu olho e penso que o fundamentalismo deveria ser combatido do mesmo jeito que a gente combate o nazismo por exemplo ou o racismo eu acho que eles estão basicamente no mesmo grupo qual que é a sua opinião professor? eu não sei exatamente qual o seu grau de fundamentalismo nem se é muito segura a resposta que eu vou lhe dar pelo que ela possa despertar biograficamente em todo o caso existe uma proposta de um professor chamado Francis Wolff num livro chamado Civilização e Barbárie em que ele faz a seguinte pergunta quem é o bárbaro atual? o livro organizado pelo professor Adalto Novaes se chama Civilização e Barbárie e um dos primeiros artigos pergunta quem é o bárbaro a tendência grega tradicional era dizer é bárbaro quem não fala grego quem está fora da minha cultura para o latino é bárbaro todo mundo que está fora do mundo romano para o chinês é bárbaro todo mundo que não seja chinês bem o bárbaro era visto como não civilizado a proposta desse texto é pensar que a barbárie floresceu por exemplo no exemplo citado o nazismo no país mais culto da Europa que era a Alemanha no país que lia Kant em alemão tentem imaginar o que é isso ler Kant em alemão o país que lia Kant em alemão que produziu Bach e Beethoven que para os austríacos Beethoven austríaco e Hitler é alemão e para os alemães Beethoven austríaco e Hitler é bom o país que produziu tanta cultura formal sediou uma das experiências mais bárbaras do século XX e um modelo de barbárie o que propõe o Wolf nesse texto é bárbaro todo aquele que propõe com a sua teoria a exclusão do outro é civilizado seja um índio Yanomami ou um alemão todo aquele que propõe a aceitação da existência do outro então ele foge ao termo civilização e barbárie tradicional oferece uma saída para este caminho e vai nos dizer exatamente isso acho que o fundamentalista que prega a eliminação do outro deve ser tratado como racista ou seja como uma patologia que deve ser educado e em segundo caso não sendo possível a educação deve ser encarcerado por quê? porque não é possível conviver com pessoas que querem me excluir da humanidade não é possível o racismo é um problema tanto patológico como baixa inteligência como falta de caráter é uma combinação das três coisas o fundamentalismo não precisa ser falta de caráter eu ainda acho que se pode educar para tolerância ativa princípio que eu defendi quando elaborei os cinco volumes para o ensino religioso em São Paulo que é o ensino leigo não baseado em nenhuma religião nós propusemos nesses volumes o chamado tolerância ativa o que é tolerância ativa? não é que eu tolero que você seja presbiteriano e eu católico não é que eu tolero eu acho fundamental que exista essa diversidade e não existiria mundo e o mundo seria um lugar terrível se você não fosse presbiteriano e eu católico isso é tolerância ativa não é que eu diga assim não, até tolero o gay desde que não chegue perto não, é fundamental que existam gays é fundamental que existam pessoas de diversas epnias é fundamental que existam diversas opiniões inclusive contrárias a minha essas divergências tornam o mundo um local rico quem aceita isso é civilizado quem não aceita isso é bárbaro pode falar dez línguas continuará sendo um bárbaro ou seja eu compartilho dessa ideia de que o fundamentalista violento tal como racista e tal como pedófilo tenham que ser reeducados talvez educação formal eletrochoque prisão alguma coisa que funcione e não funcionando ele tem que ser isolado da sociedade ou talvez se pudesse escolher uma ilha para onde se mandassem todas esses tipos de pessoas que querem excluir os outros só os violentos só os violentos porque se não for a violência se apenas disser na minha concepção você vai para o inferno isso não me afeta isso não me afeta isso é apenas um problema de debate na verdade o limite da liberdade é o limite de eu poder expressar e a questão da defesa da dignidade do corpo em particular agora se alguém acha que eu vou para o inferno por algum motivo eu também reconheço o direito dessa pessoa de me mandar para o inferno como se atribui a Voltaire mas não é dele curiosamente eu não concordo com uma palavra do que dizes mas defenderei até a morte o direito de o dizer não é dele mas é uma frase que ilustra bem o pensamento de Voltaire tolerância é fácil ser tolerante com a ideia parecida com a minha é difícil ser tolerante com a ideia oposta a minha é o choque entre polos que não conseguem entender que o outro possa estar correto e aí as próprias religiões dão uma solução primeiro princípio é chamada regra áurea comum a quase todas as religiões não fazer ao outro que não quer que seja feito a si essa regra áurea que o Norman Rockwell fez um pôster que está na ONU é a norma bar colocar-se no lugar do outro e segundo os budistas e cristãos ter compaixão o que significa isso? compácio em latim eu sinto junto e sentindo junto eu penso o que perturba o outro isso é um exercício fascinante a compaixão a todo momento porque como lembrou Sartre e de alguma forma o Papa Paulo VI que era uma personagem ramletiana melancólica como lembrou Sartre o inferno são os outros e nós somos o inferno dos outros só vive feliz Robson Crusoe até que sexta-feira chegue a sua ilha viver em sociedade é uma negociação permanente e essa negociação é dura é árdua em vários sentidos quando o senhor cita Weber no início para dizer que a religião tanto a religião quanto o jornal aquela analogia de que seria uma forma de buscar a proteção aí me fez lembrar a coisa do sincretismo o senhor não citou isso na palestra mas eu queria que o senhor comentasse a medida que o sincretismo não, tudo bem a medida que o sincretismo seria pelo menos ao meu ver não sei se ele chega a ser um exagero desse sentimento dessa necessidade de proteção enfim até uma negação da própria religião porque o sincretismo ele não é uma religião em si ele seria talvez um misticismo ou alguma coisa eu não sei exagerado alguma coisa o que eu vou dizer não é universal vale para um grupo de historiadores da religião ao qual eu pertenço que é a chamada escola histórica não vale para todos a gente muito mais inteligente que eu que diria o contrário para este grupo não se usam duas palavras seita e sincretismo primeiro não se usa seita porque é uma palavra que sempre tem conteúdo pejorativo e conteúdo impreciso seita é sempre a religião do outro eu tenho uma religião o outro tem uma seita seita é sempre usada em sentido pejorativo por isso que não se usa o que torna distinto o cristianismo que afinal nasceu como seita do judaísmo por exemplo de outras religiões então não se usa a palavra seita e por que a gente resiste a palavra sincretismo porque sincretismo pressupõe que existe uma religião pura vou lhe dar um exemplo comum a nós que é o cristianismo o cristianismo é uma combinação mais ou menos equilibrada de teologia judaica concepção platônica helenista e organização romana a soma de tudo isso deu o puro catolicismo assim como eu já contei a meus alunos que uma vez num seminário na Inglaterra uma senhora combateu a minha ideia e disse assim você fala isso porque no Brasil vocês são muito misturados eu me controlei não podia bater na inglesa porque isso expulsaria do país e eu precisava terminar meu estudo então eu disse de fato nós somos nós somos uma feliz combinação de África de Europa e de grupos indígenas o inglês puro é a combinação de celtas romanos anglos saxões jutos vikings dinamarqueses o inglês puro é a mistura de tudo isso o espanhol puro é a mistura de bascos cartagineses gregos mouros visigodos romanos e judeus a única diferença é que na Europa essa mistura puxou para o beijinho e aqui no Brasil para o brigadeiro é a única diferença e como todo mundo sabe brigadeiro é muito melhor do que beijinho ou seja por que que eu não uso voltando agora a sua questão interessante por que que eu não uso sincretismo porque tal como não existe raça pura ou impura não existe uma religião original o judaísmo é a soma de dezenas de religiões inclusive mesopotâmicas as religiões cristãs em geral são a soma de dezenas de somatórios então eu não posso dizer que Iemanjá seja uma figura sincrética que aproxime um culto iorubá da Nigéria da Imaculada Conceição dogma católico do século XIX mas presente desde há muito tempo porque a própria original iorubá já é uma mistura de vários outros grupos todas as religiões estão em permanente movimento movimento as pessoas não notam isso mas começam com as coisas simples quando eu era criança a hóstia era dada na boca aí houve uma epidemia de meningite em 74 entre Jesus e a meningite a igreja optou por dar na mão das pessoas porque a meningite também se espalhava em 74 por saliva de repente uma mania de comunhão sobre duas espécies hóstia e vinho com vários problemas decorrentes disso e assim por diante desde esses pequenos detalhes até uma mudança extraordinária nas concepções tudo isso faz que todas as religiões estejam em permanente mudança por exemplo Gandhi um hindu utiliza o princípio pacifista de uma outra religião o jainismo através da leitura de um protestante norte-americano chamado Thurow influenciado por movimentos russos pacifistas como Tolstói esse é a pura religião de Gandhi ou seja e o jainismo cuja proposta básica é o pacifismo jamais fazer mal a outra pessoa jamais prejudicar o ser vivente o jainismo é fruto de uma fusão de várias seitas e grupos anteriores por isso que a expressão seita e sincrética elas são imprecisas e por isso que eu não utilizo agora para lhe dar uma pista gente muito melhor do que eu Gilberto Freire Mircea Eliades Manuel Bonfim utilizam largamente o termo sincretismo e seita e são muito melhores do que eu então só para dizer que não é uma questão unânime eu não trabalho com a ideia de sincretismo porque todas as expressões são sincréticas uma missa rezada em Roma é tão sincrética quanto um terreiro onde se por exemplo se sacrifica um bode são cultos tão sincréticos e contém tantas influências uma coisa como outra por isso que eu não falo em sincretismo porque ele pressupõe sempre um puro como eu não falo em mestiço porque pressupõe que alguém seja puro que exista uma raça original e isso realmente não existe para mim pelo menos outra questão por favor gostaria de perguntar o que você acha dos livros da Karen Armstrong que passa de freira ex-freira e aparentemente ela faria um tipo de militância aparentemente não sei se isso é uma realidade um tipo de militância fundamentalista islâmica se é tênue essa impressão ou se é uma realidade segunda questão gostaria de saber como você vê a mudança do Garrody do Roger Garrody de militante de esquerda para o cristianismo de esquerda e para o islamismo e por último gostaria que você comentasse também que é um tema muito atual a questão do fundamentalismo relativista que tanto se fala quer dizer que o Papa atual o Papa Bento XVI fala tanto de fundamentalismo relativista são três questões importantes eu gosto muito da Karen ela foi ex-freira teve a sua tese de doutorado reprovada foi uma experiência marcante segundo ela conta na biografia dela que é espiral para o alto ela publicou livros de best-seller como uma história de Deus começou a se encantar com o islamismo aprendeu árabe produziu a melhor biografia que nós temos em português e inglês de Maomé A Vida do Profeta e hoje eu não a sinto talvez eu apesar de ter lido acredito tudo o que ela escreveu eu não a sinto como uma defensora do islamismo mas uma defensora do diálogo ela dá uma definição desse diálogo muito interessante na sua biografia e deixa bem claro que especialmente no livro dela sobre o fundamentalismo chamado Em Nome de Deus que o fundamentalismo é um fenômeno coletivo não é islâmico e não é cristão e não é de uma religião em particular eu recomendo sempre os textos dela que exato serem textos de divulgação especialmente uma história de Deus tem uma visão bastante bastante densa e como ela diz absolutamente autodidata ela nunca fez teologia mas estuda a fundo ela tem uma linda biografia de Buda uma linda biografia de Maomé e um livro belíssimo chamado Jerusalém que eu acho um dos mais bonitos escritos sobre a cidade eu não a sinto como uma defensora do islamismo em particular mas há um dado curioso a biografia dela do profeta foi elogiada pelos islâmicos e ela dá muitas palestras inclusive em árabe e ela que me dá essa pista que eu só posso confiar nela o Corão lido em árabe é um livro extraordinário lido em inglês ou português é um livro tedioso porque de fato é um livro que tem uma poesia específica o Rogê Gorrodi especialmente no livro O Ocidente é um Acidente ele traz à tona questões que eram muito importantes na década de 80 70 para 80 quando ele lembra um dado nesse livro que eu gosto muitíssimo para os islâmicos Jesus é um profeta para os católicos Maomé está no inferno de Dante então ele mostra a intolerância cristã com a tolerância islâmica eu não tenho esse otimismo mas eu acho que foi um eu acho que foi um dado foi um dado importante na década de 80 passar da militância marxista para a militância cristã e para a militância islâmica é muito parecido continua a crença num Deus único um único caminho para a salvação a crença na catequés na conversão de toda a humanidade continua muito parecido eu vejo muita proximidade entre grupos de conservadores cristãos por exemplo TFP e unidades sindicais eu vejo muita proximidade dizendo o discurso oposto eles se aproximam muitíssimo um na defesa da terra outro na reforma agrária eles acabam tendo uma estrutura de pensamento muito próxima bem a última questão era sobre o fundamentalismo como o relativismo como fundamentalismo antes do atual Papa Ratzinger antes dele já tinha sido dito eu acho que com felicidade que o único preconceito tolerado no mundo contemporâneo é o preconceito contra as religiões eu acho que é uma ideia muito interessante se qualquer palestrante emitir uma piada sobre raça etnia ou um grupo ele será alvo de contestações quando não de prisão definitiva qualquer brincadeira com a religião é permitida é permitida vocês podem contar piadas religiosas vocês não podem contar piadas racistas porque a intolerância do relativismo é também uma forma de fundamentalismo principalmente o relativismo que não aceita a possibilidade que eu disse uma vez numa banca para um menino que estudava clero em Campinas você deve levar em conta a hipótese que houve em algum momento alguém que teve fé em Campinas essa é uma hipótese que você tem que trabalhar você não pode trabalhar o tempo todo com a hipótese que todo mundo foi falso cínico etc porque matematicamente há hipótese de alguém acreditar de fato matematicamente há essa hipótese todo mundo tem uma tia na família pelo menos que é uma religiosa autêntica pelo menos uma pessoa que tenta fundar significado significante na sua vida no museu do ateísmo e que eu visitei em Moscou é muito curioso que toda a crítica do museu do ateísmo é a incoerência das religiões eles mostram a defesa da pobreza no cristianismo e a opulência das igrejas a defesa da paz no islam que combina com paz em hebraico em árabe com a intolerância islâmica ou seja o que eles estão cobrando das religiões um valor religioso que é coerência estão cobrando um valor religioso aí nós temos que reconhecer que até a ética mais esquerda e ateia possível é uma ética que dialoga da base da tradição religiosa e de fato como já foi dito a intolerância com a religião ela é absolutamente tolerada no mundo de hoje nenhuma outra é tolerada quanto mais eu for irônico a religião mais eu ganho adeptos entre as pessoas e isso é um dado do chamado fundamentalismo relativista toda posição que nega a possibilidade da existência do outro é problemática outra questão havia um pedido por favor professor eu sou espanhol catalano quando o senhor se referiu ao conflito dos protestantes com católicos acho iluminoso que crianças católicas não se chamam as católicas ou as protestantes passando por uma rua o pessoal do outro lado jogava pedras nas crianças isto em nome do Deus deles eu não quero corrigi-lo numa questão quando o senhor tocou da ETA a ETA luta por um ideal e só se colocou como católicos cristãos que me parece que não é bem assim não é que eu defenda a ETA porque na minha opinião eu mandaria fracar todos mas eles não falam não usam essa força criminosa deles em nome de Deus eu sou ateu graças a Deus uma forte tradição especialmente durante a guerra civil de resistência republicana até em Barcelona em particular Barcelona tinha clínicas de aborto em 37 pagas pelo Estado ou seja era de uma modernidade imagino que Franco podia é absolutamente correta a sua posição de que no movimento dos Bascos movimento ETA contra a centralização castelhana ou espanhola é um movimento muito antigo há reclamações contra os Bascos nos peregrinos medievais a Santiago de Compostela há reclamações contra a intolerância básica naquele momento nenhum Bascos luta contra o governo de Madrid em nome da religião católica já que o governo de Madrid também é católico então nesse sentido é absolutamente correto o que eu quis trazer e explico melhor e foi boa a sua dúvida é que jamais se lembra seja com irlandeses mas também com ETA ou com o movimento da Sardenha que é um movimento separatista da França da Córsica desculpa movimento separatista da França qualquer um destes movimentos jamais se lembra que o terrorista usando ou não a religião ele pode ser por exemplo católico jamais se lembra isso o terrorista na Europa é sempre político jamais se lembra que os fundadores do Baden-Meinhof na Alemanha eram luteranos é sempre um terrorismo político jamais se lembra que o sendero luminoso era formado de bases católicas no Peru sempre é o argumento político que é correto no caso da ETA porque a ETA é um movimento que não tem uma proposta religiosa porém estes terroristas podem ser ou não católicos agora no mundo islâmico eu só lembro e só insisto exclusivamente na proposta religiosa o que significa isso quando eu ajo no ocidente eu sou político seja terrorista ou não quando eles agem no oriente eles são fundamentalistas islâmicos então era isso que eu queria demonstrar é absolutamente correto e se não dá a entender que a ETA é um separatismo religioso e os bascos nunca abandonarão a sua crença religiosa em São Firmino e na festa do tomate e tudo mais ou seja é um movimento absolutamente não religioso porém feito por pessoas católicas e aí e aí